Eu recebi de Deus E não posso me encalar Deus mandou dizer ao mundo Creia em Jesus Cristo para ter vitória Porque a vitória é do povo de Deus A vitória é nossa, é do povo de Deus Porque a vitória é do povo de Deus A vitória é nossa, é do povo de Deus Ninguém está livre nesta vida De situações que fazem chorar Momentos difíceis, todo mundo tem que passar Mas vitória certa só Deus pode dar Porque a vitória é do povo de Deus A vitória é nossa, é do povo de Deus Porque a vitória é do povo de Deus A vitória é nossa, é do povo de Deus A vitória é nossa, é do povo de Deus Porque a vitória é do povo de Deus Porque a vitória é do povo de Deus Porque a vitória é do povo de Deus A vitória é nossa, é do povo de Deus Porque a vitória é do povo de Deus Porque a vitória é nossa, é do povo de Deus A vitória é nossa, é do povo de Deus A vitória é nossa, é do povo de Deus